Olá, Anjos e Valentinas, como estamos? Moramos num país tropical, portugueses, angolanos, nigerianos, peraí, vou falar de vocês. Mas o vídeo de hoje é sobre famosos, pessoas influentes da mídia que vieram para o Brasil. Por que? Moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza. Pensando assim que eu vi a Doja Cat, a Miley Sagos, a Alessia Cara aqui no Brasil, eu fiquei pensando, nossa, os famosos devem ficar muito doidos quando vêm para o Brasil, né? Que loucura. Pois é. E aí, eu queria te convidar para ir comigo numa jornada. Por que? O que os famosos fizeram no nosso país? Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Juntos, esses formam não o grande megazord de Breno Moreiru, e sim o ecossistema Moreiru. É muito conteúdo, meus amores. Por que? Você participa aqui no YouTube, 40 minutos. No Instagram, 40 segundos. No Twitter, 40 caracteres. No TikTok, 40 segundos também. Tudo bom? É o seguinte. Esse vídeo pode ser gatilho para algumas pessoas, por que? A dona Rihanna diz que vinha, mas na verdade ela não veio. Encomendou comida e tal, e afins. Mas, eu queria começar por um famoso que é muito emblemático. O ano era 1996, o mês de fevereiro. Sabe quem chegava no Brasil? Michael Jackson. Simplesmente o rei do pop. Sim, estou revivendo por causa do vídeo do BTS e aceite, ok? Pois é. Michael não somente veio para o nosso país, ele parou o Brasil. O motivo é que Michael veio gravar um clipe, muito emblemático inclusive. Ele gravou esse clipe em Salvador e Rio de Janeiro, para a música They Don't Care About Us. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse clipe, eu fiquei transtornado de pensar que o Michael Jackson pisou na mesma terra que eu morava. Acho que foi o primeiro famoso que eu tive sem contato, sabe? Que veio no Brasil. E o que eu mais amo desse clipe é o início dele. Michael, eles não ligam para a gente. A entonação é muito de filme dos anos 90. E eu sou apaixonado. A ideia de gravar no Brasil foi do próprio Michael Jackson. E sabe por quê? Você sabe por quê? De acordo com o portal Popline, o conceito por trás de They Don't Care About Us era retratar a história de pessoas humilhadas em todo o mundo e chamar a atenção para os governantes que deixavam seu povo à deriva. Brasil, na cabeça de Michael, era uma terra de humilhados. Não mentiu. Inclusive, Michael, se você quiser voltar aqui para gravar o outro clipe, a gente está muito humilhado, viu? As portas estão abertas. E essa visita do Michael Jackson marcou tanto que fizeram até uma estátua para homenageá-lo. Agora, a coisa mais Brasil é a mulher melão pendurada nessa estátua fazendo uma sessão de fotos. A laje, que se transformou no espaço Michael Jackson, é parada obrigatória para quem visita o Dona Marta, segundo o site MJ Beats. Dona Marta é o Morro Santa Marta, está lá no Rio. Foi inaugurada no dia 26 de junho de 2010, um dia depois do primeiro aniversário de falecimento do artista. Ai, que triste. Mas é uma homenagem, né? Então é feliz. Vale lembrar que a gente está no Brasil, né? A terra de humilhados também humilhou a estátua do Michael. Por quê? Roubou os óculos da estátua. Eu não sei porquê, o que passa na cabeça de uma pessoa de roubar o óculos de uma estátua. E, gente, a estátua sem óculos curingou. E deu o efeito reverso, porque ficou mais escuro onde tinha o óculos. E o resto da cara dele está meio nesse dourado, cobre, sei lá. Que dó. Nossa, essa estátua está muito curingada. Mas, assim, voltando para o clipe, saiba que essa foi a terceira vez que o Michael veio ao Brasil. Ele já veio antes. Então, o Michael, ele ligava para a gente. A primeira vez foi em setembro de 1974. E aí o Michael fez três shows com Jackson 5, que foi São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Brasília. A minha dicção está prejudicada porque eu estou emocionado fazendo esse vídeo. E aí, depois, ele veio em outubro de 1993. O mês e ano que eu nasci. Olha que bonito. Faz as contas aí. Será que foi o Michael que fez o meu parto? Fica aí o questionamento. E aí ele fez mais dois shows da turnê Dangerous em São Paulo. Na segunda visita, o Michael causou um alvoroço. Às 15 horas do dia 16 de outubro de 1993, Michael Jackson entrou no quarto 123 do Hospital Anchieta, na Vila Mariana. O motivo? Ele foi visitar o Márcio de Paula, um estudante de 15 anos que, simplesmente, foi atropelado pela comitiva do Michael. Meu Deus, que azar. Se for pensar, né? A gente é a terra dos humilhados. Se não tem tragédia, não é Brasil. O Michael sentiu isso na pele. E o acidente do pobre menino foi dois dias antes. E depois, esse menino ficou famoso, foi no Fantástico. Enfim, que triste, né? E o acidente foi feio. Agora, eu não vou falar só de uma pessoa, não. Mas de um grupo. Eu vou apontar em apenas uma direção pra falar deles. Vou colocar aqui. Oito de maio de 2014, vinha pela primeira vez ao Brasil, One Direction! É importante pra gente, assim, dar o tom da chegada deles, o momento ali que eles estavam chegando, fazer esse recorte no tempo por meio de uma matéria do site Pure Break. O motivo de ver tanta gente aleatória contente em uma foto só é que todos estavam na festa privada dos integrantes do One Direction, no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro. O registro é da madrugada do dia 9 de maio, logo após o show na cidade. Zayn Malik e Louis Tomlinson foram os únicos não vistos. Anitta não apareceu na famigerada foto, mas também assistiu o show da tournée Where We Are e marcou presença na comemoração. De quebra, ainda ficou com o Myo Horan. E aí tem o Fiuk e a Manu Gavassi do lado do Harry Styles. Ah, gente, a energia caótica dessa foto é tudo. E assim, por mais que rolassem boatos na época, essa informação de que a Anitta ficou com o Niall, ficou meio assim... Será que foi verdade? A Anitta, safadinha, ensinando os inglês a beijar de língua? Aí depois, essa informação foi confirmada quando a Anitta deu uma entrevista para o youtuber Márcio Meirelles. Eu amo o jeito que as matérias escrevem da época. Na ocasião, tanto a funkeira quanto o Niall compartilharam fotos e vídeos juntos em suas redes sociais. Os dois já haviam se encontrado um dia antes do show no Rio, inclusive. Eu amo a foto que, assim, a Anitta tá dando um soquinho nele com a roupa de cobra. Ela parece aquelas personagens do clone que vai fazer aquelas senhoras, sabe? Tá envelhecida essa caracterização. O Niall parece um menino de 12 anos de idade e a Anitta uma senhora de 50. Mas... E não foi só a Anitta, não, tá? Que se envolveu com os membros do One Direction. Vou ler aqui umas manchetes da época. Bruna Marquezine e Anitta ficam com integrantes da banda One Direction. Colunista diz que gatas passaram noite no hotel em que os músicos estão hospedados. E... Harry Styles dá em cima de Bruna Marquezine em festa. Rolou! Anitta está tendo um afer com Niall Horan do One Direction. Segundo fontes do Ego, Harry Styles, que também é integrante da banda, deu em cima de Bruna Marquezine, mas levou um toco. Será que a Bruna é Larry? Vou jogar aqui no ar. A fonte ainda afirma que logo após o primeiro show da banda no Brasil, Anitta e Bruna Marquezine teriam ido pra suíte do hotel no qual eles estão hospedados. E Harry Styles não teria perdido tempo e investiu na protagonista da novela Em Família, que, entre parênteses, pasmem, deu um fora no cantor. Sonho de consumo de todas. Todes, né? Vamos falar aqui. A vestinha teria durado até as seis da manhã. E durante todo esse período, Harry ficou em cima de Bruna. Porém, a fonte insiste que não viu beijo nenhum. Já no final, Niall, Anitta, Bruna e Harry teriam pulado juntos na piscina do hotel. Gente, e isso gerou matéria até fora do Brasil. O mais engraçado, eu queria saber o contexto exato. Mas é que o Harry, tem uma tatu na coxa, escrito Brasil. E ele vem de novo, né? 2022. Oh, Deus. Me leva pra esse show da Lovontour. Nossa, eu ia amar muito. Eu ia comer a calça do Harry, um colarzinho de pérola. Nossa, eu ia muito caracterizado. Outra pessoa que ia vir e não veio. Mas já veio antes. Onana, what's her name? Her name is Rihanna. A Rihanna veio pro Brasil lá em 2011 para a Tour do Laude. Sabe aquele álbum que na capa ela tá igual a Alcione de cabelo vermelho? Pois é. Nessa viagem, Rihanna entregou pérolas. Porque a gente tem ela o quê? Tomando um açaí, pedindo um pingado com salgado na padaria. Nossa, e a Rihanna? O quê que mais de 10 anos não faz com uma mulher? Nossa, a Rihanna não envelhece, não? O estilo dela tava bem jovem senhora, né? Uma camisa amarela. Esse não é um vídeo de roupas feias. Mas a gente vai ver que tem bastante material aqui. Aí eu amei a Rihanna tomando um açaí. Queria tomar um açaí com a Rihanna. Aí tem ela visitando Cristo, sentindo ali uma vibe diferente. Não só pela entidade Cristo Redentor, mas também porque ela tá com uma caipirinha na mão, né? A Rihanna, você é icônica. E, gente, Rihanna comprando seu bom biquíni na praia de Copacabana. Ela já tava em casa. Esse biquinho aqui é de tipo, putz, que biquinão. Queria até ver se ela usou o biquíni mesmo depois. Mas aí ela já tava mais bonita, né? Porque aquela camisa amarela não tava servindo, não. Você passa e vê a Rihanna na praia. Do tão habituada que ela já tá, você não sente tanta diferença. Em 2014, Rihanna também veio pro Brasil. E esse 2014 foi um ano muito especial. Por quê? Foi ano de Copa do Mundo. Aí a gente já tá mais acostumado com a Rihanna que a gente vê hoje em dia, né? Que a mulher estava um luxo, um bom batom vermelho, um cabelo de milhões, literalmente, tá? Não tô usando essa gíria que já tá batida. E aí, Rihanna veio, fez sua passagem pelo Brasil, torceu muito. Meteu a bandeira aqui, ó, do Brasil com tinta aqui. Eu não entendi por que o conceito da bandeira no pescoço. Nem eu entendi e nem a Gabi que fez esse roteiro. Um beijo, Gabi. Aí depois ela levantou a blusa no estádio, conheceu o Pelé, tirou foto toda a marotinha com o Pelé. E aí, ó, equilibrando aqui a bola junto com a cabeça do Pelé. Ai, eu amei. E não obstante, Rihanna queria entregar mais. O que chocaria mais do que tudo que ela já tinha feito? Nadar nos doutos. Ela botou uma camisa de manga comprida, deve ser tipo aquelas que tem um tecido de biquíni mesmo. E ela foi lá tomar o seu bom banho, se refrescar no esgoto do Rio de Janeiro. Nossa, a bicha estava belíssima, né? Olha a pose dessa mulher. Podre, sim, mas radiante. E não para por aí não, tá? Rihanna tirou foto com a Cláudia Leite. Sim, teve o encontro da nega loura com Rihanna. Eu acho que esse foi o ponto mais alto da carreira da Cláudia Leite, né? Tirar foto com a Rihanna. Claro que não foi só a Cláudia Leite que a Rihanna encontrou, não. Teve também o encontro da Anitta. Sim, teve barraco. Por quê? Aparentemente, Rihanna teria esnobado a Anitta. A garota do Rio. E eu amo a energia da Anitta dessa época, viu? Amo a energia de hoje também, mas a Anitta dessa época, coitada, a Rihanna só deu um. E passou direto. E a Anitta ficou a ver navios. Ou a ver selfies. E aí, nessa época, o mais engraçado é que os sites gringos estavam se referindo a Anitta como sósia das Kardashian. Não mentiu, né? A energia aqui de Kika e Anitta estava muito similar. Mas o fato é que a Anitta e a Rihanna se encontraram nessa mesma viagem. E aí, teve foto muito fofa delas. Você vê que a Rihanna é acessível. Às vezes era uma coisa ali do momento que estava corrida e tal. Não podia dar a atenção que a Anitta queria. E tá tudo bem. Agora, essa parte que as duas estão fofinhas, tirando selfie, toda bonitinha, o povo não divulga, né? O povo gosta de jogar a Anitta da lama? Por quê? Qual que é o problema? Que a Anitta venceu. E vocês vão ter que aceitar. Hein? Hein? Mostrar a verdade, saiba que é um elemento, um fator fundamental aqui no ecossistema Moreiro. Então, deixe o seu like, se inscreva, comente. Eu amo fazer parte do ecossistema Moreiro. Como um cristal que brilha. Shine bright like a diamond. Amarrei. E aí, né? 2022, 11 anos depois da primeira vinda de Rihanna ao Brasil, a gente pensou o quê? Nossa, a Rihanna vai vir pro Brasil. Vai ter show do WhatsApp Rock no Lollapalooza. Eu tava indo pro Lollapalooza. Eu achei que eu ia ver a mamãe lá. E ela tapeou a gente. Mas, vou deixar aqui o vlog do Lollapalooza pra você assistir. Porque eu me entreguei nesse vlog. Eu dei tudo que eu podia dar. E eu espero o seu biscoito lá, o seu like, tá? Porque demorou muito pra sair esse vlog. Mas tá uma obra-prima. E aí, mesmo assim, o Léo Dias, né? Um fofoqueiro que só ele. Nossa, pessoas fofoqueiras, meu Deus. Ele colocou a lista de comidas que a Rihanna exigiu no camarim. Por meio do WhatsApp Rock, né? Que o camarim era dele. Aí eu vou ler aqui o trecho. O rapper pediu várias comidas típicas do país. São elas. Cuscuz e manteiga de garrafa. Pedido da esposa. Epa, epa, epa. Léo Dias, você é um fofoqueiro. Meia boca. Porque eles não são casados. Mas, enfim. Pão de queijo. Pedido da esposa. Churrasco diverso. Queijo coalho. E pão de alho incluso. Bobó de camarão. Mocotó, rabada, buchada, arroz doce, caldo de siriri. Não sei o que é isso. Vaca tolada. Ai, vaca tolada. Ou pode ser o caldo de mandioca. Ou então é coca com sorvete. Eu acho que é o caldo de mandioca. Tapioca, mandioca frita, açaí. Pedido da esposa. A gente viu que a Rihanna gosta mesmo de açaí. Eu estou salivando. Feijão tropeiro, arroz carreteiro, busca vida. Não sei o que é. Jurupinga. Rihanna, ah tá, é pra ele, né? Porque aí Jurupinga é uma cachaça doce. Pinga 51, goiabada, frutas nacionais, dor de leite. Sou de menos, nem a gente tem que falar que isso tá aqui. Canjica, gelo de água mineral, água Evian, Belvedere. Que isso? Suco de maracujá, laranja, abacaxi, bananas, cereais, barra de cereal, energético. Cerveja colorado, diversas. É aquela do urso. Barman, pra fazer caipirinha. Pamonha, feijoada completa. Essa foi a pedida da esposa. Acarajé e Guaraná Jesus. Quem pediu foi o WhatsApp, o Guaraná Jesus. E além do menu, tinha que ter uma ambulância neonatal e uma obstetra pra acompanhar a Rihanna. E, gente, depois de todo esse fuso aí, a gente achando que a Rihanna ia trazer uma esperança, ia renovar a esperança do país com essa criança nascendo aqui. Aliás, essa criança não vai nascer, não? Nossa, eu tô amando ver a Rihanna grávida. Mas, gente, essa criança precisa nascer. Eu preciso mudar meu nome lá no Twitter. Mas ela não veio. E aí, a gente tem mais uma humilhação pra nossa conta. Sonhar que a Rihanna ia pisar os pés aqui, ia dar à luz. Teve até campanha de um prefeito de uma cidade aí. Todo o Brasil estava comovido pela chegada da Rihanna e, mais uma vez, fomos humilhados. Michael Jackson, se você precisava de uma deixa para aparecer, Rihanna deu. Pode vir visitar o país dos humilhados de novo. Já um casal, que não é mais casal, mas em 2002, veio para o Brasil. Kimi, conhece? Se recorda? Pois é, eu não falo muito dessas pessoas aqui no canal, não. Mas, enfim, hoje acho que compensa falar, né? Da Kim Kardashian e o Kanye West. Hoje conhecido como Ye. Você conhece? Pois é, eu vou te apresentar esses dois. Eles vieram para o Brasil em 2015 porque a Kim Kardashian veio divulgar sua coleção para a ceia. Sabia que em inglês se fala Siena? Uma vez eu estava viajando no intercâmbio e aí uma amiga minha falou assim Ai, 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 aqui tem C&A. Onde eu morava na Suécia não tinha ceia. Aliás, na Suécia não tem ceia. Aí a gente estava em Amsterdã, que caso você não saiba, a ceia é holandesa. Nossa, quanto conhecimento nesse vídeo. Aí ela está assim, ai, vamos na C&A. Eu amo a C&A, eu amo a C&A. E eu, gente, essa loja deve ser muito doida, né? Eu nunca ouvi falar dessa loja C&A, C&A. Quando eu cheguei lá e vi que era C&A, a boa e velha C&A que a gente tinha no Brasil, eu fiquei... Hã? Que isso? Mas enfim, né? Vivendo e aprendendo. C&A. O mais aleatório não foi esse caso que eu te contei, não. O Will Smith também estava nessa viagem junto com a Kiki e o Kanye. Coisas que só acontecem no Brasil, não é mesmo? E aí, a Kiki teve um dia livre. E o roteiro deles foi uma visita no Centro Espírita. Eu dava tudo pra ver a Kiki tomando um passe. Ela lá bem paradinha assim, ó. E o Kanye, o Kanye já devia estar na pregação, né? Nossa senhora, você imagina a troca que teve ali. O Kanye no Centro Espírita. A Kiki e ele também foram almoçar no Meier. E eu gostaria de ressaltar que eu sempre fui pesadamente influenciado nessa época, por exemplo. Ou até um pouco antes disso, pela estética do Kanye. Eu até hoje sou muito fã de um kimono. Tô querendo achar um kimono que me vista bem. E aí ele tava com a Desert Boot, que é aquela botinha de cano baixinho, que eu também tinha uma. E também tava com uma calça skinny. Nossa, o Kanye nessa época se vestia muito bem. Ele era assim, minha referência. Eles também foram convidados para o desfile das escolas de samba campeãs no Rio de Janeiro. Porém, Kika não foi. Só o Kanye. E aí ele estava de um jeito que a gente reconhece até hoje. Que ele tava de moletom preto. No calor do Rio de Janeiro, na escola de samba, Kanye me bota um moletom preto. E a carinha é boa, né? Olha o sorrisinho dele aqui. Eu queria saber quem que é esse menino de chapéu. Será que tava junto com o Kanye? Porque não tá bom esse chapéu. Mas ele tá com uma cara de gringo, né? E essa moça aqui tá sério. E o Kanye na paz. Eu queria muito ver o Kanye na escola de samba. E ainda na sapucaí, o Kanye tirou um cochilo. Assim, um cochilo do oeste. Pra finalizar, óbvio que temos Kika e Kanye na tradicional foto de braços abertos no Cristo Redentor. Kika estava de um vestidinho rosa. O Kanye, bem pai de família, né? Com a camisa, com a calça skinny, gente, esse casal era tudo. O que que aconteceu que... Ai... Eu sei que o Kanye é muito problemático. A Kika também teve suas problemáticas. Mas, ai, esse casal era tudo. Eu ainda fico triste de olhar essa foto. Nossa, o sapato da Kika é neon. Eu o vi de longe. Gente, a energia dessa foto, pra mim, é tudo. Ah, e claro, né? Você deve estar se perguntando assim, e a coleção da Kika D'Archa? Pois é, eu vou te mostrar. As roupas que ela estava desfilando pelo Brasil, nada tem a ver com a coleção que ela veio divulgar aqui, não. O que eu achei estranho. Na época, o espírito de marqueteira ainda não estava muito desperto no corpo de Kika D'Archa. As roupas, bem básicas, né? Mas a Kika, nessa época, era uma mulher básica. Eu acho que a Kika despontou mesmo como referência de estilo, né? Porque ela estava platinada, usava uns correntão de ouro, um pingente, assim, desse tamanho, com as roupas coladas. Que era um cropper de uma saia. Tudo era um cropper de uma saia que a Kika usava. A Camila Coutinho entrevistou a Kika. Gente, eu achei isso muito chique da Camila Coutinho. Eu vou ler aqui um trecho. Kika estava muito bonita, com o vestido preto de sua coleção, e foi super simpática. Dá vontade de ser amiga mesmo. E sim, o bumbum dela é mesmo uma coisa que não parece desse mundo. Como explicar quando estamos vendo ao vivo, com a certeza de que não tem Photoshop? Cá, 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 cá. Fechei aspas. Gente, imagina se um dia eu entrevisto alguma das Kardashian, ou a Kylie, ou a Mamacris. Até as crianças, Kardashian. Nossa, esse é um grande momento na minha carreira. Vamos manifestar aí pro universo, por favor. Outra que veio pro Brasil, e que logo em seguida vem depois da Kika e do Kanye, Taylor Swift. A Taylor Swift veio pro Brasil no ano de 2012, há 10 anos atrás. Essa viagem foi patrocinada pelo bombom Serenata de Amor e a GVT, a empresa de internet. Bem 2012, né? Quando eu li GVT aqui no roteiro, eu fiquei, gente, GVT. Desbloqueou memórias. 12 de setembro, Taylor chegou ao aeroporto do Galeão. Com um look bem 2012, né? Nessa época, assim, bem influenciada pelo Tumblr. Uma faixinha, uma bolsinha de couro, de alcinha e esse vestidinho de biata. A Taylor usava umas roupas de biata, né? Ainda usa, mas menos. Taylor fez também um tour muito legal pelo Brasil. Ela foi no programa da Xuxa. E lá no programa da Xuxa, a Taylor recebeu um presente mais brasileiro impossível. Um cara aqui. Aí lá, ela cantou... Eu gosto dessa música. E Long Live. Eu gosto dessa música porque é a única que eu conheço. Ah, não. Tem aquela na janela, assim, com o Lucas Chiu. Taylor Swift também foi entrevistada pela Eliana. Sim, acredite. Taylor Swift, subcelebridade, né? Intervistada pela Eliana. Inclusive, Eliana, se quiser me entrevistar, quero ser subcelebridade. É isso, né? Ai, queria chegar no status de subcelebridade. Mas também teve o encontro de Taylor Swift e Paula Fernandes. Lembrando que as duas têm uma música juntas, tá? É Long Live. Esse é mais um fato pop muito aleatório do Brasil. Observação de Gabi. Teve também entrevista da Taylor Swift com o Didi Wagner. Amo. Nossa, e ela veio falar do Red. E eu fiz o quê? O vídeo sobre os ex-namorados dela. De quando ela regravou o Red no Taylor's Version. Pode assistir aqui nos cards. Vou gravar a segunda parte. Por quê? O vídeo foi derrubado. Por causa de uma certa diva da internet. Mas eu vou regravar esse vídeo. E aí, no dia do show da Taylor Swift, ainda rolou um tweet muito fofo. Que é... Ai, que fofinha. Nossa, a interface do Twitter antiga, né? Saudades, nostálgico. Mais do que ser entrevistada pela Eliana. Mais do que ter uma música com a Paula Fernandes. Taylor Swift recebeu... O Loro José, da Ana Maria Braga. E o melhor é ela olhando o cuzão do Loro José. Ai, gente. Que turnê icônica. Agora. Outra que fez uma turnê icônica aqui no Brasil. A Zillia Banks. Onde a Zillia Banks passa, ela derruba um barraco. A Zillia Banks veio pro Brasil em 2018. Ela veio pro Brasil porque ela ia abrir... Preste muita atenção. Abrir um show da Pabllo Vittar. Minha amiga. Tá? Minha amiga. Pode ver lá no meu Instagram que a Pabllo me segue. E o quê? Esse show era em Fortaleza. Mas quando a Zillia Banks descobriu que ela ia abrir o show da Pabllo, teve barbaco. A Zillia Banks foi lá e postou parte do contrato que falava que ela era 100% headliner. E ela ainda falou o seguinte. Pabllo Vittar é um artista local brasileiro. Ele não é internacional. Eu sou internacional. Hum? O mundo deu montas, né, querida? Eu suspeito que essa foi uma manobra dele e dos produtores para tentar dar Pabllo alguma influência internacional, querida. A drag queen mais seguida do mundo. Mas não caí nessa. Quando assinei o contrato para o show, eu disse que o show era meu. Nem prestei atenção nos outros artistas. O chato é que ele tentou fazer parte do bonde e armar para mim. Para que ele pudesse aparecer como uma diva. Quando eu realmente achava que ele era um genuíno admirador meu. Nossa, o ego dela parece do Kanye. Se ele não tivesse feito esse truque, eu teria emprestado 100% do meu talento para combinar com a cultura gay americana. Mas ele decidiu armar para mim. Agora não quero fazer nada com ele. Lembrando, Azília Benkis, que não só Pabllo Vittar tem um alcance mundial, querida. Como também vai ser a primeira dama do Brasil em 2022. E você, Azília, você é o quê? Azília Benkis. Pabllo Vittar. Ai, gente. Nossa, que micosa, né? Essa Azília Benkis. Eu gostava muito dela, mas não parou não. Sete milhões de fãs no Brasil literalmente não significam nada na grande indústria. É considerado o mercado B, C. Juro, né? Não o mercado A. Aí ela continua. Eu não faço as regras. Azília Benkis. Falando de si mesma na terceira pessoa. É uma figura icônica na cultura feminina, gay e fashion internacional. E vocês vão respeitá-la ou não a terão. Eu não perco nada em nunca mais voltar ao Brasil. Perde sim. E acredite em mim. A forma como vocês me incomodaram. Eu nunca mais irei ao Brasil. Nem mesmo para passar férias. Boa viagem. Já tive o suficiente com gays brasileiros me xingando com inglês mal falado. E me implorando por sabonete. O sabonete de Toba. Que a Azília Benkis fez. E ingressos de graça. É. No Brasil é assim. Tentei dar o meu melhor. Mas vocês se viraram contra mim por nada. Já chega. Querida. Você que surtou. Ah. Pelo amor de Deus. E aí subiram a hashtag. Denunciem a conta da sandália. Um trocadilho. Azília. Azaleia. Azília Benkis. Azaleia Benkis. E ela foi preconceituosa. Porque ela disse o seguinte. Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado. Falando sobre algo que não sabem. É hilário ser chamada de... Por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro. Apesar de tudo. Assim. Eu fiquei revoltado. Estou revoltado até hoje. Com tudo que ela falou na época. Sim. Mas. Ela foi lá. E fez uma média falando assim. Para de me pedir sabonete. Pois a doida foi lá. E distribuiu o sabonete. Distribuiu também. Moedinha. Ela estava passando pela Paulista. Viu uma menina cantando. Chorou. Doou de dinheiro. Essa menina era ninguém mais. Ninguém menos. Que a Mini Pastora. É gente. Hoje a minha marreta vai funcionar. Hein. Sim. A Asília Banks chorou ao ver a Mini Pastora cantando. Gente. A conjunção de fatores para ter a Asília Banks e a Mini Pastora ali no mesmo lugar. A colisão dos dois universos. Tudo pra mim. E o look da Asília Banks. Maravilhoso. E infelizmente eu vou ter que elogiar ela. Porque ela estava com aquele macacãozinho. Que hoje em dia é uma grande moda. Ela estava à frente do seu tempo. Uma boina. Enfim. Outra que veio aqui para o Brasil. E deixou o Brasil devastado. Assim como ela mesma ficou. Lady Gaga. Em 2012 a Gaga veio para o Brasil por causa da Born This Way Ball Tour. E essa viagem foi tão importante para ela. Que ela tatuou o rio na nuca. Essa tatuagem foi inspirada no desenho feito pelas crianças da comunidade do Morro do Cantagalo. Eu achei bonita a tatuagem. Uma boa homenagem. Mas não foi nessa época que ela deixou o Brasil devastated não. Nessa época a Gaga foi com essa peruca rosa. Bem mal colocada. Um vestidinho bem alegre. Foi jogar bola no Morro do Cantagalo. Na zona sul do Rio. Quais as chances da gente ver a Lady Gaga descalça. Batendo uma pelada. Com um monte de criança em volta. O que organizou esse rolê para a Lady Gaga gente? Eu amei. Foi icônico. E não parou por aí não. Não passou a bater uma pelada não. Gaga estava pendurada na moto. Na garupa pá. Com uma criança. Meu Deus. E o Luquinho lá intacto. E depois ela foi tomar uma breja com os parça. Esquece. Esquece. A mama estava onde. Depois dessa passagem icônica. A Lady Gaga prometeu que ia voltar. Prometeu. Mas não cumpriu. Porque teve o fatídico Rock in Rio de 2017. Gaga tinha uma apresentação marcada para aparecer no Rock in Rio. Mas por conta da fibromialgia. Ela postou o seguinte no Twitter. Brasil. I'm devastated. Metade da população gay do Brasil entrou em depressão profunda. Dado esse evento. Agora. Quem entregou sem prometer quando veio para o Brasil. Foi o BTS. No beco do Batman. Eles fizeram simplesmente gente. Um ensaio. O Jungkook. Foi fazer graça com cachorros caramelo. Gente. A energia caótica desse vídeo. E assim. A energia caótica. Não é só que eles estão no Brasil. Fazendo um ensaio no beco do Batman. Enquanto o Jungkook quer fazer graça com os cachorros vira-lata não. Os looks que eles estavam servindo. Pelo amor de Deus. Quem salva aqui. É só o Sugar. O Nanjoon. O J-Hope está de sandália gladiadora. Ah não. Olha o Vi. Olha o Jim. Meu Deus. Ah não gente. Eu não vou ser hipócrita. E falar que as fotos ficaram feias não. Porque eu gostei da energia da foto. Tá. 2014 era uma outra época. E você vê né. Eles estavam bronzeadíssimos. Meu Deus. Eu quase não reconheci. Agora. Os looks. Nossa. Estavam de centavos. Quem não estava de centavos. Foi a Aurora. A cantora do. E catou Frozen também. Caso você não conheça. Ela é uma fofa. A Aurora foi no Pelourinho. Curtir a vida. Ela foi fazer um show lá. E a Aurora se provou muito acessível. Porque ela na entrada do hotel. Lá em Salvador. Tirou foto com a Renca de fã. Eu fiquei impressionado. Tanto de gente que já conhecia ela. Nessa época. Mais acessível que isso. Não tem. A Aurora foi fazer boas compras. Na Renner. Tomar um Itaipava. E ela fez muitas descobertas no Brasil. Ela descobriu que a palavra. Coco. E cocô. Eram muito parecidas. Ela achou muito engraçado. Que as palavras se parecem muito. Mas tem um significado muito diferente. E até comparou com o inglês. Que coconut e pulp. Não tem nenhuma sonoridade parecida. E muito menos o significado. Assim como no Brasil. Mas a sonoridade no Brasil é parecida. Coco. Coco. É o meu melhor descobriu. Agora. Mais do que tudo isso. Superando. Tudo que ela já entregou. A Aurora participou da novela. Se você prestar atenção. Assiste a novela lá de novo. Você vai ver a Aurora em Deus Salve o Rei. Assim. Como a novela tem um Q de Game of Thrones. Ela ficou muito bem camuflada. Eu gostei. Eu queria muito assistir essa novela. Mas eu não estava aqui na época. Outra que veio entregar tudo. Foi a Laninha. Em 2018. Ela veio para o Lollapalooza. E do nada. A gente vê a Lana. Tomando um chope. Usando Havaianas. Ela foi para a praia. Porém. A foto mais memorável. Dessa passagem da Lana. É ela dentro do carro do supermercado. No meio da rua. Gente. E assim. Lana. Numa praia brasileira. Eu me arriscaria a dizer. Será que foi a summertime happiness dela? Eu queria contar também. Que eu quase fui no show da Lana. Acho que em 2013. Tipo assim. Eu estava com o ingresso comprado. E eu não fui. Por quê? Na época eu não era assumido. Eu não tinha muito contato com lugares LGBT. E eu fiquei. Sei lá. Com medo. E inseguro. Eu me arrependo até hoje. De não ter visto a Lana. Ai que ódio. Muda Brasil. O Brasil mudou. Depois que eu voltei do intercâmbio. Era só viado aqui. Agora. O que eu quero te perguntar é. Por acaso. Você já viu algum famoso. Aqui no nosso país. Qual famoso. Que você lembra. Que veio para o Brasil. Mas não apareceu no vídeo. Porque eu tenho certeza que rende parte 2. Para fazer um vídeo desse. Tudo bom? Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Lelém. Tchau. P begini. E aí E aí E aí Tchau.